Tem um que vai só aqui perto, quem que é? Ixi, acho que tá vindo na nossa direção, não sei quem que é. Ah lá, é o cara... Tem um que tá aqui perto da gente vindo na nossa direção, que é o que a gente quebrou da outra vez lá. Ah, ele tá parado agora. Ah, agora ele saiu o Sonic que você tinha falado, ele saiu do mundo. E vamos lá então, se ele quer encontrar a gente, não encontrar. Ah lá, eu sei que ele que tá planejando alguma coisa. O que que ele usou? Ah, já achei que ele tinha usado alguma coisa. Pra conseguir girar. Ele tá atrás de um corredor aqui. Nossa, ele saiu rolando e eu... Nossa, eu bati com o choque e ainda joguei o vento nele. Aí não parava de rolar, ele rolou que nem uma bola. Aqui é um Limpol 6, logo atrás de você. Mas ainda faltou que eu prendi o... O corredor ainda. Vou marcar ele no... Aqui no Easy Drive. Todas as unidades, perseguição ou corredor incluindo. Unidades nas proximidades, dirijam-se ao local... Olha, ele sabe que ele não tá tretando com ele, ó. Puxa! Ele é minuinho na hora! Ele ainda tá�mada. Ele é ? Ele tá contracto com ele.